Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. Galera, a gente tá chegando aos 20 mil inscritos aqui no canal, então dá aquela força, dá aquela moral, tem Nerd React todos os dias a partir das 11h30 da manhã, beleza? Tem outros vídeos também que saem durante o dia, então confere outros conteúdos do canal que eu aposto que vocês vão curtir. E já comenta aqui qual o teu rap favorito do Papyrus, mano, Papyrus, Iron, todo o pessoal aí do Omniverse, né, que fizeram, incrivelmente. Hoje a gente tá com o rap do Azriel Dremur, do Undertale, seu melhor amigo, do Papyrus, né, mano, Papyrus Manso. Então, deixou teu like, se inscreveu no canal, lembrando que o vídeo original vai ser o primeiro link na descrição, então bora lá. Enfim, só vamos, família, só vamos. Oh, esse pianinho tá top. Caraca, mano. Ah, mano, que fofo. Mas por que você teve que comer essas flores envenenadas? Antes de morrer, ele me pediu me leve pra ver as flores douradas. Eu absorvi sua alma, a superfície é tão calma. Mas os humanos me viram a carregar e querem me matar. Mãe, pai, eu não vou desistir Quera, não podemos revidar No jardim do castelo eu caio no chão Mano, é muito triste a história Caraca, mano Seu melhor amigo Quera, me sai Pode me escutar Vamos lutar Nossa, a vibe rock'n'roll, mano Cê é louco Quera, me deixe Fazer isso por você Nem que eu tenha que te prender Você vai ficar comigo Acredite no Seu melhor amigo Eu nasci, floresci em forma de uma flor Eu gritei e chorei, meu sentimento acabou Mãe, pai, eu clamei Tantos que ajudei, tantos que eu matei O mano agora é sua vez Eu não queria roubar Mas tem que ser no final As almas dos seus amigos vou roubar Veja a minha forma real Finalmente Eu tava cansado de ser uma flor Cara, você está aí Sou eu O seu melhor amigo Caraca, mano Eu estou fazendo isso por você Porque continua lutando Os seus amigos não vão voltar Não ligo se está se esforçando Caraca, mano Essa história é muito bonita, gente Nossa, você passou uma moto ou um milhão Caraca, mano Eu sei que eu não quero te perder Cara, me deixe fazer isso por você Nem que eu tenha que te prender Você vai ficar comigo Acredite no Seu melhor amigo Caraca, mano Que coisa incrível, mano Eu tenho que dizer pra vocês, ó Que essa vibe, assim Do Undertale Eu acho muito top a história Muito top mesmo Enfim, espero que vocês tenham gostado Comenta aí o que vocês acharam Desse rapzinho do Papyrus aí Eu curti, mano Eu curti Eu me envolvi Eu fiquei quieto uns minutos ali Porque eu tava assistindo a história Vendo aquela coisa Eu falei, meu Deus, mano Curti muito essa vibe Rock and roll ali Numa hora ali Com bateriazinha Guitarra Achei que ficou bem diferente Pra quebrar o clima Então, gente Era isso Então deixa o teu like Se inscreve no canal Não esquece de ativar o sininho Pra receber sempre os vídeos novos do canal Beleza? Então era isso Deixa o teu like Valeu, falou e fui!